Independente de qualquer coisa, de partido, de política A gente é ser humano e a gente tem que manter o respeito E a gente tem que encontrar um jeito de conviver com as diferenças Porque acima de nós tem Deus, mas tem o respeito também, lado a lado Mas Deus é por nós, tá ligado? Se Deus é por nós, que será contra nós? Se Deus é por nós, que será contra nós? Joque meu testamento do beat, não quer ver Deus tá vendo é hit Na oração as mãos juntas no fit, venda contra o Moluca do beat Se Deus é por nós, que será contra nós? Eu sei que Deus anda comigo, é por nós, ele manda e eu sigo Minha voz é uma chama e eu ligo, e eu sei que ele ama o que eu digo Na esplêita o anjo caído Tô derrubando o inimigo Se parando do trigo Quem vou contra tá fudido Um soldado com voo bravo Pensões e grana No buraco da agulha Minha filha se orgulha Ergui o meu braço Preciso de ti o que eu faço Ainda vendo aqui o que eu faço Se eu não vejo ele guia meus passos De um passado áspero a um futuro próspero Tô voando alto e eu nem subo em helicópteros Você sabe meu mano, a vitória faz parte do plano Muita fé que eu não pare o encontro Assim não tiver todo mundo gritando Se Deus é por nós 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 Tanto vento no beat Não quer ver Deus tá vendo é hit Na oração as mãos juntas no feat Vem na contra eu vou nunca duvite Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Porque o homem sem fé já não vive Dentro do meio do inferno que estive Eu já vi um império declive Mesmo assim tô de pé me mantive A raiz da maldade é pobreza Isso longe de mim Deus me livre Eu não quis viver uma pobreza Eu prefiro morrer como um tigre E susto rei numa cidade negra Eu sei que eles querem o sangue Não recuei repetindo essa letra Até que o diabo se estrague Desde pequeno ouvi desde 10 anos E diz que terá sonhos grandes Com muito treino construí meu reino E nada será como antes De um passado áspero a um futuro próspero Tô voando alto e nem subo em helicópteros Você sabe meu mano, a vitória faz parte do plano Muitas vezes que não parem enquanto o apno Te meto no mundo gritando Yeah Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Que será contra nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Que será contra nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Que será contra nós E aí? Real. Dá um salve na galera aqui, ó. Tá com a grana na mala? Dá um salve na galera aqui. Acabei de soltar meu single. Chorando se foi. Por favor. Quer que eu fale? Quer que eu vejo o peixe? Você é brabo. Você é o cara. Sou bom nisso? Você é bom. Aí.